E aí, fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Arquivativo, certo? E no vídeo de hoje eu vou estar te ensinando uma estratégia pra você apostar de R$2,00, isso mesmo, cara! Apenas de R$2,00 aqui na Bet365, beleza? Peço que você preste bastante atenção nesse vídeo, certo? Pra você realmente entender como funciona, beleza? Essa estratégia pra você apostar de R$2,00, beleza? Só de R$2,00, certo? E também galera, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí e ativa o sininho de notificações, bora rumo a 500 inscritos daqui pro final desse mês, daqui pro dia 25 desse mês, bora rumo a 500 inscritos, será se a gente consegue, então se inscreve aí. Também deixa o seu like, bora bater a meta de 25 likes, então deixa aí o seu like, certo? Aqui na descriçãozinha desse vídeo vai ter um códigozão do Kawai pra vocês ganharem R$500,00, é só baixar o Kawai e inserir o código que vai estar na descrição desse vídeo. Fazendo isso, vocês vão ganhar R$500,00, galera. O código é por tempo limitado, viu? E foi vazado por um criador de conteúdo, então baixe já o Kawai, inserir o códigozão que está na descrição desse vídeo e ganhe R$500,00. Bom, bora aqui, eu já selecionei os times. Agora eu vou explicar como funciona a estratégia. Você vai selecionar 4 times, 4 equipes, beleza? Beleza que sejam favoritos, certo? Mas que estejam jogando em casa, certo? Aqui no caso, a Espanha sub-21 está jogando em casa contra Portugal, beleza? E elas, porém, elas estão pagando R$2,25,00. Aí eu coloquei esse time aqui que eu não sei pronunciar o nome, né? Está pagando R$2,10,00, mas está jogando em casa. Esse time aqui também, o terceiro time aqui que eu selecionei, né? Está jogando em casa, está pagando R$2,10,00. O time tem que estar jogando em casa e tem que estar pagando no mínimo R$2,10,00, galera, beleza? Para dar um retorno bem interessante com R$2,00. Aqui se você quiser selecionar aí 4 equipes que estejam pagando R$2,10 para cima, você pode selecionar, mas aqui eu selecionei 1 equipe que esteja pagando R$1,65,00 para ter menos chances de perder, beleza? E ter mais chances de ganhar. Aqui se você pegar uma portinha de R$2,00, você vai ganhar R$30,74 de lucro, beleza? Com R$2,00 apenas. É uma estratégia bastante top para você aí que aposta de R$2,00 aqui na bet, beleza? Então é isso aí, galera. A estratégia foi essa daí. Espero que vocês tenham entendido essa estratégia, certo? E é isso aí, galera. O código usando o Kawai vai estar aqui na descrição para vocês ganharem R$500,00, beleza? E é por tempo limitado, viu, galera? O código usando o Kawai. Tamo junto, é nóis! Tchau, tchau. Vamos lá.